É nóis, mas as entidades raras pegaram a boneca quimera da Anja! Ai meu Deus do céu! E meu objetivo é resgatar essa boneca e fugir do hotel com vida! Junto com a Anja, claro né? Então, assiste até o final que você vai se surpreender! E vai saber se eu consegui ou não né? Mas antes de começar o vídeo, vamos para a rima! Eu sou unca rápida! E ainda rima improvisada né? Vamos lá! Salve galeria, hoje eu não tô de ninguém! Tu se inscreve no canal, senão tu cheira meu chulé! Ele é forte, ele é guerreiro, é cheiro pôr o dia inteiro! Deixa like, compartilha, ou tu cai no fumigueiro! Eu sou carrapicho, na rima sou eu que mando! Tu se inscreve no canal, senão tu vira um calango! A rima é minha, a rima é tua! Hoje eu rima até na chuva! Tu se inscreve no canal, senão tu vira uma tartaruga! Hein? Vamos, 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 vamos! Ah, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu mandar logo um salve para os 10 inscritos que completaram a missão do vídeo passado! Vamos lá então! Um salve para o João Gamer, para o Zazak Nato, para o Ezio Gamer, para o Luiz Oliveira, para o David Luig, para o Samuel Neves Medeiros, para o Doze Destrang Max, para o Lucas Duda, para o Lucas GD e para o Tails! Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado e um salve super especial para vocês! Aliás, hoje eu tenho mais 6 salves super especial para mandar! O primeiro vai para o Ben de Fofinho, ele mandou uma doação de 5 reais, isso ajuda demais o canal, valeu mesmo! Para o Limagui Gacha Club, ele mandou uma doação de 1 real, isso ajuda demais o canal, valeu mesmo! O salve também para o Davi GM Fialho, ele mandou uma doação de 2 reais, isso ajuda demais o canal, valeu mesmo! O quarto vai para o Raw Gamer Underline RB, ele mandou uma doação de 320 ienes, valeu demais, isso ajuda demais o canal, valeu mesmo! O quinto vai para o Link Z From Paraguai, ele mandou uma doação de 2 reais, isso ajuda demais o canal! E o sexto e último vai para o Protogen, ele mandou uma doação de 2 reais, isso ajuda demais o canal, valeu mesmo! E você aí que está assistindo, quer também ganhar um salve super especial no próximo vídeo? É só assistir esse vídeo que é até o final, para saber como, né? Agora sim, agora sim, vamos lá! Vamos lá então a caça de outra entidade rara que apareceu aqui no hotel de nós! Meu Deus do céu! É você, Anja! Sim! Hã? Ai meu Deus do céu, é o que você está fazendo aqui! Mas é você o carrapicho? Sim, sim, só eu sim! E o que é que tem? Pois era você que eu queria! Mas queria para quem? É porque eu perdi minha boneca que mera! Ai meu Deus do céu, foi mesmo, foi? Ai o problema é que? Não é meu não! Estou brincando, estou brincando! Você perdeu aonde? Você perdeu aonde? Na porta eu sei! Eita, mulher! Tu perdeu foi longe essa boneca! O que é que tu foi fazer lá, doida? Eu estava atrás do amendoim! Tu estava atrás de amendoim? É isso que tu falou? Tu é criança mesmo! Não sabe nem escrever direito! Pelo amor de Deus, Anja! Nossa! Por que é que tu não comprou na marcialinha da esquina? Tu veio logo aqui, menino! Pelo amor da mão! Vou te ajudar! Meu Deus do céu! Mas vocês sabem quem pegou essa boneca? Você deixou cair no chão? Algum monstro pegou? O que foi que aconteceu? Um monstro cheio de neve pegou! Será que foi um monstro cara de mortadeira, Anja? Foi, né? Ai meu Deus! Vamos lá, Anja! Vem, pega a chave aí! Pega a chave! Entende! Tu cresceu no fó... Nossa! Tu tinha só 99 centímetros e meio! Igual uma princesa! Ai meu Deus do céu! Vamos embora então, Anja! Porque o caminho é longe! Vamos, vamos! Vamos embora! Porque até lá podem aparecer várias entidades! São muito fortes! Que fortes que nada! Só porque você tem esse poder aí de telepatia que pode ler a mente, não quer dizer que você é forte, menina! Pelo amor de Deus, te enxerga! Vamos embora então, galera! Que nossa missão de hoje é essa! Bastante difícil até porque, né? É na porta C que essa ridícula perdeu a boneca dela! Meu Deus do céu! Tanto lugar pra comprar amendoim, ela vai querer ir logo na porta C, aonde tem aquele ridículo do filho que é o moscaro de mortadela e que pegou a boneca dessa menina e tão lá! É bastante difícil, Anja! Eu não sei o que foi que tu foi fazer lá! Foi alguém que te mandou ir pra lá? Foi alguém que te mandou? Acertou, miséria! Foi, né? Ai meu Deus! Quem foi esse malvado que não tem o que fazer e fez uma ridicularidade contigo? Pelo amor de Deus! A pessoa mandou você ir muito longe! Vamos embora então, Anja! Já cliquei ali na alavanca! Vamos embora porque, pelo que ela disse, é novo o caminho, viu? Ei, tu piscou, Anja! Anja do céu! Nem precisa se esconder! Agora é a partir do monstro cara de sacola! Você chegou a ver já esse monstro? O que que tu tá se escondendo? Tu já tá com medo! Me ajuda aí, né? Ai meu Deus do céu! Ó, vamos fazer o seguinte! Se você for... Se você me acompanhar, eu te dou um bolo! Ou um bife de aburro! Pra comer você quer, né? Parece que tá morrendo de fome! Ai meu Deus! Vamos lá então, ó! Preste atenção! Quando aparecer um negócio na sua tela, como se fosse um chiado de TV, você volta pra trás! Me compreendeu? Vem, vamos fazer um teste! Finge que a gente tá na parte do monstro cara de sacola, vai! 3, 2, 1, vem andando! Cheou! Volta pra trás! Volta pra trás! Volta pra trás! Muito bem, Anja! Agora vamos! É agora! Vamos, Anja! Se aparecer um chiado na tela, você volta! Não venha falecer agora! Porque a gente precisa encontrar essa boneca! Volta! Lá vem o cara de sacola! Meu Deus! Se chiar a tela, você volta! Tá bom? Ai! Quando a tela chiar, você volta pra trás! Volta pra trás! Vamos pra frente! Conseguei, Anja! Passei! Vamos, Anja! Vamos embora! De repente, eu tô sentindo uma pressão enorme! Vamos embora! Anja! Anja não, Anja! O monstro cara de sacola me pegou? Meu Deus do céu! Meu pai amado! Ainda bem que você voltou! Essa boneca deve ser muito importante pra você, né? Que você já voltou! Meu Deus do céu, gente! É incrível a capacidade dessas pessoas falecerem no monstro cara de sacola! Galera, você aí que tá assistindo, alguma vez você já faleceu na parte do monstro cara de sacola? Sim, sim! Comenta aí! Eu tô com raiva da Anja porque a gente treinou! A gente treinou, galera! Que é muito burra, Anja! Pelo amor de Deus! Chega da vontade de desistir! Vamos embora! Já estamos na porta de número 13! E Anja, tu apressa o passo! Tu apressa o passo! Que a qualquer momento pode ver o monstro cara de sacola! Até agora... Eita! O psiu chamou a Anja! Hehehe! Sai daqui, seu cachorro! Vamos embora! Já estamos na porta de número 15! A qualquer momento, gente! Mal sabe a Anja! Ih, nesse hotel tem entidades raras! Meu Deus do céu! Vamos embora! Vamos, Anja! Vamos embora que eu já vou pegar algumas coisas aqui! O que é isso, Anja? Sai daqui, se esconde Anja aí! Pelo amor de Deus! Ele fica aí! É o Delf e o peito do Sonic! Ai, meu Deus! Deixa eu olhar se ele foi embora, Anja! Fica aí! Anja, você consegue ler minha mente? Meu Deus, Anja! Ele foi embora! Tomara que você não leu o que eu pensei! Hehehe! Você pensou em fralda fedonita? Anja, isso é proibido! Não venha usar seu poder de tirar a mente, não! Eu pensei em fralda fedonita porque eu só tenho perigo! Eu tô de fralda! Mentira, eu não tô de fralda, não! Mas eu pensei em fralda fedonita, Anja! Porque eu fiquei com muito medo com isso que eu me perdi nas calças! Você pegou a chave? Aqui! Gente, quando eu tava do lado da chave, Anja! Assim fica difícil de eu te ajudar a pegar essa boneca real, né? Eu tô com tanta raiva aqui que se eu ver essa boneca... Nossa, eu jogo ela no chão! Tô brincando, Anja! Se esconde aí! Ai! Ai, meu Deus! Cosa que ele me pega! Então, vamos me acompanhar que hoje aqui tá difícil, viu? Meu pai amado, se já apareceu o monstro cara de sacola, que é raro! Apareceu o Death, que é o peido... Ah! Eu pensei em mim pegando, não deixou nem eu terminar! Se aparecer o peido do Sonic, Anja! É porque o negócio aqui tá sério! É verdade! Vamos embora, já peguei... Ah! Eu pensei de novo! Eita, o pessoal apareceu várias vezes! Vamos embora, Anja! Já estamos aqui na porta de número 19! Como você falou que essa boneca, o figurino pegou lá na porta 100? Tá longe, Anja! Tá longe! Pera aí! Eu vou até lá pegar essa boneca e vou arriscar aqui minha vidinha! O que é que eu vou ganhar, Anja? Você não disse nada! Muitos Robux! Epa! Vamos... Pera aí! Muitos de Robux você vai me dar? Só vou dizer quando a gente chegar! Meu Deus! Se eu chegar lá, viu, Anja? E descobrir que você vai me dar só 10 Robux, eu vou ficar muito triste, viu? Vamos ver assim! Meu pai do céu! Deixa eu ver se tá trancado aqui! Tá trancado, Anja! Vai procurar a chave! Faz alguma coisa! Eu não vou batalhar com várias entidades aqui por causa disso não! Já encontrei! Já, Anja! Não faz nada! Ai! Ficou escuro! Eita, Anja! Eu vou me esconder aqui! Hã? Hã? O mochão do barro pode passar! Vamos embora então, garotinha! Vamos embora que a qualquer momento pode aparecer outra entidade rara! Vamos então! Já estamos na porta de número 28! Já, já, Anja! Vai vir a parte do Homem Petróleo! Ele você conhece, né? Não! Eita! Como é que você não ficou com medo, Anja? Andou tudo isso, enfrentou essas entidades todas e não teve medo de nada! Você é um espiã! Ah, entendi, espiã, né? Você deve saber de artes marciais, carateras, sei lá! Alguma luta? Você deve saber de alguma coisa! Eita, agora, viu, Anja? Prepara com as canelas aí! Deixa elas fortificarem fortes! Porque agora a gente vai correr! Hã? Hã? Slavona! Meu Deus do céu! Corre! Hã? Hã? Vai embora! Hã? Meu pai do céu! Ai, eu não posso me enganchar aqui não! Por quê? O caminho é longo até a porta de número 100, então a gente não pode errar! A gente não pode errar em nada, né? Ai, quase que eu erro à esquerda de novo! Ah, eu tô chegando na parte das mãos de Venom! Ai, quase que eu pego fogo, bicho! Ai, abre a porta! Cadê a Anja? A Anja chegou! Anja? Anja? Opa! Que susto, mulher! Eu pensava que tu tinha falecido lá, ainda bem que você viveu! Eu não posso deixar você falecer não! Você já faleceu uma vez e voltou! Agora você não vai mais poder voltar, viu? Você tem que se cuidar! Olha, já encontrei a chave que só duas vezes já eu já encontrei a chave de cara! De cara mesmo! Eita, Anja! Já já nós vamos na parte do cara de mortadela! Mas parece, né? Que como você disse, ele não vai estar com a sua boneca! É só o outro que vai estar com a boneca! O quê? Eu não acredito! O que foi isso? Ele se agache... Então! Meu Deus do céu! O que é isso? Deixa eu... É o monstro da deitadura feia! Deixa eu ver! Deixa eu olhar! Ai, meu Deus! É ele mesmo! Ai, deixa eu me esconder aqui! Olha ele aí, galera! O monstro da deitadura feia! Não sai daí, Anja! Não sai daí, por favor! Parece que ele foi embora! O que você disse aí? Quero minha mãe! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu estar... Ai, tá aqui! Ai, Anja! Eu falei pra você, Anja! Que é difícil! Chegar nessa porta sem comida é muito difícil! Eu não sei nem como você conseguiu isso! É bastante difícil! Tirando o piscinho do filho do monstro Petróleo, né? Que é o piscinho! Tirando o próprio monstro Petróleo! O monstro cara de sacola, então, né? Todas essas entidades são chatas! Ainda você conseguiu chegar lá! Nossa, você é muito legal mesmo, viu? Já estamos na porta de número 44! Ih, estamos bem próximos do monstro cara de mortadela, né? Como eu falei pra você! Não, sério! Então, pra você sobreviver... Eita, se esconde nesse daqui, Anja! Não fica nesse aí mesmo, então! Ai, não vem o monstro do bafo? Pode! Prontano, pode sair! Tá certo, meu pai! Deixa, menino! Deixa que eu vou encontrar esse peruço e você pode subir da minha frente! Não vem mais me mandar desafios, não! Porque eu tô cansado! Eu venho fazer uma missão e tu aparece me atrapalhando tudo! Tá bem parecido com as atitudes da Vandia! Pra quem me acompanha aí sabe que a Vandia tem essas coisas, né? Aham! Você não tá fazendo amizade com a Vandia, não, né? Tomara que não! Meu Deus, eu vi uma luz ali piscando, mas foi um trovão! Já imaginei uma entidade rara! Estamos chegando agora na parte do monstro cara de mortadela, Anja! Uhul! Então, você me acompanha que eu vou fazer todo o trabalho difícil! Porque eu sou pro player, né? Você sabe! Deve ser por isso que você me chamou pra essa missão! Porque alguém deve ter contado pra você que eu sou um jogador pro player, né? Vem pra cá, me acompanha! Vem aqui, vem me acompanhando! Vem devagar! Vem devagar! Eu vou ter que te deixar sem salva de trás do sofá! Vem pra cá, ó! Vem pra cá pra essa estátua! Vamos lá, vamos esperar ele ir embora! Não se mexe porque ele escuta com respiração! Vamos! Vem aí, devagar mesmo! Pode vir, fica com medo não! Eu tô te ajudando! Vem pra cá! Vem aqui de trás do sofá, ó! Já, já eu volto, tá bom? Se protege aí! Vamos esperar o monstro cara de mortadeira descer! Que eu vou buscar lá! Será que ele vai subir? Ele não quer subir! Ele tá maluco, galera! Ai, meu Deus do céu! Vou pegar os livros aqui e já já eu volto pra resgatar, Anny! Até mais tarde! Vamos, Anny! Eu peguei tudo já! Vamos, Anny! Me acompanha! Vamos embora, Anny! Vamos embora! Vamos, vamos! É! Pronto, galera! Consegui, então, passar na parte do monstro cara de mortadeira! Mas, como a Anny falou no começo, não foi ele que pegou! Na verdade, foi ele sim que pegou! Porém, foi lá na porta do número 100! Eu não sei se esse figurino da porta 50, que é da biblioteca, é o mesmo figurino da porta 100! Eu acho que são dois, galera! A minha teoria é que são dois! Então, pelo que a Anny me falou, o irmão gemo desse figurino que eu mostrei de mortadeira é que pegou a boneca dela que mera! Ah, Anny! Não dá pra comprar outra, não! Tá, não! Ai, meu pai do céu, gente! Vamos então, Anny! Vamos embora, vamos embora! Eita, piscou, Anny! Espera, espera! Ai, lá vem, lá vem! Meu Deus! Ai, que isso? Anny, deixa eu ver! Não sai, Anny, por favor! Deixa eu ver quem é! Lá vem, lá vem, lá vem! Ai! Meu Deus do céu! É o avô do Abushi! É o avô do Abushi! Não sai! Lá vem, lá vem! Espera, Anny! Fica aí! Vamos esperar ele sumir! Ele tá te procurando! O que foi que tu fez pra ele? Tu chamou ele de velho, foi? Não, né? Fala a verdade! Essa entidade não gosta de ser chamada de velho! Olha, vem! Ai! Meu bem, querido! Nossa! Quanto tempo a gente vai ficar aqui, Anny? Duas horas depois... Você tá com medo, Anny? Ai, eu também tô! Eu não lembro, minha mentira, que a última vez que você leu, você disse que eu tava com a fralda fenólica! Pronto, Anny, ele foi embora! Vamos embora! Vamos, 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 vamos pro queixo! Quer dizer, eu não tô nem me protegendo, né? Vamos embora! Já tamo na porta de número 50! Olha, você tá aí, o pincel vai te morder, ridícula! Vamos logo! Vamos que hoje... Essa missão é praticamente impossível pra mim, galera! Praticamente impossível! Mas... Nós tamo lá, né? Nós tamo conseguindo! Até agora já apareceu o Pedro do Sonic, dentro da luna feia! E agora o avô do Abuste, que é o avô do Abutre, né? Só entidade rara e perigosa! Só entidade rara e perigosa, galera! Eita! Ah, mas eu tô com um negócio aqui de liberar o cadeado, vamos, Anny! Eu não posso perder tempo, porque eu ainda tenho que fazer outra aventura! Tô perdendo tempo aqui contigo! Nossa! Eu ia caçar uma entidade rara, muito rara, pra mostrar pra vocês! E aparece essa ridícula atrapalhando aqui minha jornada! Mas ainda bem que a gente já tá quase terminando, né? Nós tamo na porta 60! Eu espero que você sobreviva o Abuste! Se esconde, Anny! Se esconde, Anny! Ai, é o bicho do Bafo Pud! E? E? Vamos, vamos, Anny! Vamos, eu te protejo! Vamos, vamos! Vamos embora! Já tamo na porta do número 64! E eu tomara que não venha nenhum outro monstro cara de sacola, que eu já descobri que você não gosta dele, né? Não! Já tamo na porta do número 66! Eu tô com bastante medo! Anny! Você tá muito demorando! Você tá muito demorando! Eita, piscou esse esconde, minha amiga! Ai, é o bicho do Bafo Pud! Esse ridículo! Vamos, Anny! Vamos! Eita, eu tava com a chave todo esse tempo e não falou nada! Meu Deus do céu! Que tipo de filme você gosta de assistir? Espionagem? Eita, Anny! Tanta coisa legal! Você gosta de espionagem? É claro! Você não gosta de um Pokémon de Shimbabu, não? Se esconde, Anny! Se esconde! Se esconde nessa marinha que eu me escondo nesse! Ah, não! Ai, eu te chamei de Ana! Eu? Se bem que o seu nome também se chama Ana, né? Achei! Travou! Parou! Errado! Ai, meu Deus do céu! Meia hora pra escrever é errado, gente! Pelo amor de Deus! É porque ela é criança, né? Tá aprendendo ainda nem a escrever, eu acho! E vamos embora que não tem nada aqui, Anny! Vamos embora! Só tinha essa esquerda aqui, mas já tá cheio! Vamos que a gente precisa chegar logo nessa porta assim e pegar essa boneca! Ai, se esconde, Anny! Eita, já se escondeu! É esperto, viu? Lá vem o mochão do Bafo Pond! Eita, sala escura, Anny! Vem pra cá, Anny! Ah! Tá gritando por quê? Vai soltar um pé, né? Eita! Esse lugar aqui é o meu preferido! Você passou por aqui? Não? Pois deixa eu te dizer o que é que tem que fazer aqui, ó! Você se agacha aqui e, quando eu dizer assim, ó! Estátua do leque! Por favor, faça com que os inscritos deixem like! É, pronto, é isso! Percebeu que os inscritos deixaram like nesse momento? Agora vamos embora! Eita! Eita! Volta, volta, volta! Volta! Eita! Calma! Eita! Tu corre, viu? Vem pra cá! Vem, vem, vem! Não tenha mais medo, não! Era o Rush Nightmare, o Rush da escuridão! Mas ele sempre passa quando a gente vem nesse jardim aqui! Você deve ter visto ele! Eu não sei por que esse medo! Vamos embora! Já estamos na porta do número 79! Já, já! Vamos chegar na parte do Homem Petróleo! Depois dele, nós vamos chegar no Moscário de Mortadela! E finalmente você vai conseguir a sua boneca que merda, tá bom? Muito obrigado! Ana! Eu vou te dizer o lado que você vai, tá bom? Presta atenção na minha voz que eu vou ficar gritando aqui! Ai, meu Deus! Vamos logo, vamos logo! Esquerda! Reto! Continua reto ali! Esquerda! Esquerda! Direita! Reto! Reto! Agora se esquiva na mão! Se esquiva na mão! Se esquiva nas mãos! O que é fácil? O que é fácil? Vamos, vamos, vamos! Entenda! Tu abriu a porta! Que susto! Achei que tu tinha entrado aqui, sua ridícula! Ana, vem pra cá, Ana! Vamos olhar aqui, vem pra cá! Vamos olhar se tem chave aqui! A chave tá aqui! Ah! Vamos lá! Ele tá pescado! Se esconde! O que é isso? O Egrim! Ai! É o morto! Ele tá procurando o Tietchan! Volta pra cá! Ai, meu Deus! Que bichão! Ana, eu vou ser... Ai, eu acho que eu fiz um... Acho que eu só tenho um pedido aqui, Ana! Eu vou me sair daqui que vai ficar fedorento! Que feio! É mesmo, Ana! É o Agrim! Eu chamo ele de monstro da cara feia, da escuridão! Vai, destranca aí! Vamos embora! Eu vou bem pertinho do monstro cara de mortadela! Já, já, Ana! Vai aparecer o Abush! Ele é muito chato! Você tem... Ai! Ridículo! O filho do monstro petróleo apareceu pra mim! Como eu tava dizendo, Ana! Já, já vai aparecer o Abush! Ele é muito chato! Muito, muito chato mesmo! Já estamos na porta de novo! Eita, piscou! É agora! É agora! Se esconde ainda! É sim! Lá vem! É o Abush! Quando ele ser pra sair, você sai! Vamos! Lá vem ele! Voltou! Vai! Sai! Sai! Volta! Lá vem! O Abush! O peito do Hulk! Sai! 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 Lá vem ele! Eita! Sai! Sai! Ai pronto! Ele foi embora! Muito bem, Ana! Agora nós vamos chegar na parte do moço com cara de mortalha e vamos recuperar essa boneca! Vamos! 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 Estamos chegando! Já estamos na porta de número 90! O quê? 90? Ai! O pincel! Vamos! 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 O pincel vai morder a nossa canela! 98! Estamos perto da 99! Vamos! Eita! Acabou o fogo aqui! Ai meu Deus! Pronto! Cheguei! Ah! Vem, Ana! O fag! Cadê, Ana? Vamos! Vamos logo! Vamos logo! Uma coisa! O que que tu quer dizer? Não, não! Pera aí! Já já tu diz! Vamos então! Passar aqui a porta 100! Vamos logo chegar aqui, Ana! Para recuperar a boneca! Vem, vem, Ana! Quando eu desejar você corre, viu? Quando eu desejar você corre! Corre para cima! Corre para cima! Corre para esse cara! O moço do cara de mortadeiro não está segurando boneca nenhuma, Ana! Me conta essa história direito! Cadê a boneca? Sumiu! Está no meu bolso! Não acredito não, Ana! Não acredito! Fiquei sozinho! Eu vou ficar aqui! Eu vou chorar aqui um pouco! Ai meu Deus, Ana! Eu não acredito que você me fez chegar aqui! Ai meu Deus! Todo esse tempo! Mas eu vou te dar... Me dá o que? Um Robux? Ah, pelo menos isso, Ana! Arrisquei minha vida! Sim! Ah! Arrisquei minha vida e me disse quantos Robux! Eu vou ganhar... De... 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 Ah não, Ana! Pelo amor de Deus! Eu vou embora e vou deixar tu preso aqui! Como é que pode? Vai lá, destrancar a porta para mim! Vem logo! Meu Deus do céu! Vem, Ana! Meu Deus do céu! Eu ainda estou gritando com essa ridícula aqui! Bora abrir isso aqui logo! Antes que eu jogue essa chave na tua cabeça! Meu Deus do céu, gente! Eu vou terminar essa partilha, mas hoje eu já volto! Vamos, vamos, Ana! Vamos! O filho não vai quebrar a porta e vai quebrar a gente na porrada! Vamos logo! É! É que eu quebrou, Ana! Corre! Meu Deus do céu, lá vem o mosquito de mortadeira! Vem correndo e como se esquecesse... Cadê? Ele quebrou a porta, mas não veio, Ana! Nossa, eu vou me embora! Não vou perder tempo, não! A explosão em 3, 2, 1! Pronto, galera! Vamos para o desafio de hoje! Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Ania Mentirosa vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo! Vou repetir! Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Ania Mentirosa vai ganhar um salve super especial no próximo vídeo! Pronto, galera! Esse foi o vídeo de hoje, né? Aquela ridícula da Ania não percebeu que o tempo todo a boneca que meritava no bolso dela E eu aqui abaixado Subi aquele hotel todinho Quer dizer, desci, né? Aquele hotel todinho Enfrentando aquelas entidades raras Pra nada! E dico mais! Era que ele me ofereceu 10 Robux Aceitei, né? Que todo Robux é válido! Então, galera, deixa like Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho Me segue também lá no Instagram Arroba Carrapicho Underline OFC Quem me seguir agora e falar que veio pelo vídeo Eu vou seguir de volta, então Me segue lá, hein? E é como eu sempre digo, né? Pisa na barata, pisa Pisa na barata, pisa Tchau! Até o próximo vídeo!